Este ano, agora, no mês de junho, o Livres comemora dois anos de existência. A alegria é grande em comemorar esse momento e a saudade maior ainda. Em breve estaremos todos juntos. Para comemorar e atendendo a pedido dos nossos clientes, inovamos com a compra online dos produtos, podendo retirar em nossa loja em Campinas ou pedir a entrega no conforto do seu lar, pelo delivery. Convidamos você a conhecer nossos produtos e facilidades pelo site. Enquanto isso, se cuide e, se possível, fique em casa. Comemore conosco esses dois anos do Livres e do Incentivo ao Consumo de Produtos Livres de Veneno. Um grupo de pessoas pensando sobre sustentabilidade, ecologia, meio ambiente, relação das pessoas com os alimentos, decide partir para a ação. E começa, então, com feiras orgânicas aos sábados, onde as pessoas poderiam comprar boa parte dos produtos diretamente do produtor. Os almoços do Chef Saulo, com temperos sofisticadíssimos e tudo feito com produtos orgânicos. E eu queria parabenizar o Livres por esses dois anos. É muito bonito ter visto essa iniciativa começar lá no Sindicato dos Químicos Unificados e, agora, como está tão moderno. Um dos momentos mais alegres do meu dia é escolher os itens que eu quero para a cesta e, depois, retirá-los. Escolher no computador virtualmente. Isso foi muito bacana. Esse serviço que o Livres está oferecendo. E também ir na feirinha, que é muito legal, porém, agora a gente não consegue ir. Mas estamos com muita saudade de visitar os produtores e saber como está sendo a produção desse alimento saudável que chega até as nossas casas. Falar do Livres é uma coisa muito boa, muito agradável. Um espaço muito agradável, onde a gente pode confraternizar, conhecer pessoas incríveis, os consumidores, os fornecedores. E falar do Livres é falar também através do coração. Porque Livres chegou na vida das pessoas para nos trazer essa nova mensagem da nova era, de um novo consumo. Eu e minha esposa Daiane conhecemos a loja física, a feira e os almoços. Hoje em dia nós participamos da cesta, que vem super recheada de alimentos limpos, de agrotóxicos, da agricultura familiar da região de Campinas. Fico parabéns ao Renato e toda a equipe pelos dois anos. Gosto de tudo. Dos produtos fresquinhos e orgânicos. Do almoço do saulo, de rever todo o pessoal aos sábados. A feira é muito legal, a Livres é muito legal. Eu gosto muito de quando a gente ia lá aos sábados. Meus parabéns à Rede Livres. A Rede Livres está fazendo dois anos de vida, dois anos de um projeto maravilhoso em parceria com o Sindicato dos Químicos Unificado. Projeto esse que traz para consumidores e trabalhadores a opção de colocar na sua mesa, de adquirir alimentos saudáveis, sem a presença do agrotóxico. E uma coisa muito bacana agora em tempos de pandemia de coronavírus é que o Livres te dá a opção, através da internet, de agendar a retirada da sua cesta orgânica e também através da internet selecionar quais itens você quer colocar na sua cesta. Eu acho essa ideia maravilhosa, um projeto muito bacana e eu só tenho a agradecer e parabenizar a todos os envolvidos. Parabéns, Rede Livres! Passando aqui para dar os parabéns pelos dois anos de existência do Livres. Sentimento de família, produtos de primeira linha. Muito feliz de estar, espero estar com vocês por mais 20 anos. Livres é essa iniciativa sensacional de levar o orgânico, mostrar que é possível a gente consumir produtos orgânicos sem pagar os olhos da cara e fora a iniciativa de sentimento de família. Livres, livres de agrotóxicos, livres de veneno, livres de atravessadores. É isso tudo que nossa humanidade está precisando. Da Longa ao Livres e a todos os parceiros do Livres que fazem com que a gente possa se alimentar com produtos de qualidade sem veneno. Eu tenho a sorte de estar no espaço e tempo correto para poder sofrer desse projeto e poder ser testemunha do seu crescimento.